Olha, longe de mim tem a pretensão de prever como os senadores vão decidir. Eu acho que eu fiz a minha parte, eu trouxe o projeto e não só eu, mas a Jufa e vim defendê-lo. Agora, cabe aos senadores formarem as suas convicções. O que eu vejo, assim, importante é que não adianta nós sermos, em princípio, contra esses crimes graves e contra a impunidade sem que, na prática, nós reformemos nossas instituições para, de fato, elas serem contra a impunidade. Então, é preciso mudar o sistema para que o sistema seja mais efetivo. Respeitando, como dizem, em nenhum momento aqui se transige com direitos do acusado, ampla defesa ao duplo grau de jurisdição e mesmo a possibilidade de recorrer a tribunais superiores. O que nós entendemos, dentro da Jufa e dentro do nosso debate, é que o projeto da Encla falava em prisão após a primeira instância. Nós entendemos que há mais chances de obter um consenso na comunidade, na sociedade e no parlamento colocando a prisão a partir da condenação em segunda instância. Então, foi uma opção estratégica e não deixa de ser válida, porque também em segunda instância são vários juízes que deliberam, não apenas um, o que dá maior garantia de que a decisão não esteja equivocada.